Estimular a criatividade e o trabalho em grupo. Alunos do curso de Ciências da Computação da Univasf estão se preparando para participar da final da maratona de programação de computador. Programas, equipamentos, peças de computadores e o principal, muitos cálculos. Quem lida com a engenharia da computação sabe que é preciso se dedicar à área. Os alunos do curso na Univasf em Juazeiro mostram interesse e apresentam um dos trabalhos de destaque, o futebol de robôs. Desde quando você consegue acender a primeira luzinha automaticamente, fazendo um programinha de computador e colocar para acender uma luz, já é uma alegria muito grande. Imagina você conseguir fazer um robô que consegue se deslocar usando rádio frequência e um deslocamento que não é padrão, é omnidirecional. Ou seja, você tem que usar toda a parte da engenharia e da matemática que a gente vê no curso para poder projetar os cálculos para ele conseguir se direcionar em qualquer ângulo. Sérgio está no sétimo período do curso e faz parte de uma equipe de estudantes que estão se preparando para a etapa sul-americana da maratona de programação de computador, agendada para o próximo mês. A equipe obteve o segundo lugar na etapa regional, que teve uma prova com 11 questões. A preparação para a próxima etapa segue num ritmo intenso, já que vai exigir muito mais dos vice-campeões da Univasf. O mais importante era a dedicação e empenho dos alunos, que isso a gente tem, mas por outro lado a gente tem alguns entraves financeiros, por exemplo. Não contamos com nenhum apoio financeiro na primeira etapa. Nessa etapa a gente vai precisar de algo mais substancial. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau. Tchau.